E o PAICV acusou hoje o governo de estar a violar as leis que disciplinam os processos de concessão. Demis Almeida considera que o governo perdeu o controle sobre o processo de concessão dos aeroportos nacionais. O contrato de concessão foi assinado a 18 de julho de 2022 e, nos termos da lei, alerta o deputado PSV, Demis Almeida, o prazo máximo para iniciar a concessão seria 18 de janeiro de 2023. Considerando-se ser uma situação que roça o ridículo, Demis Almeida sublinha que não se consegue perceber o porquê de tantas prorrogações, o que indica que houve um descontrolo no processo de concessão. O processo conducente à concessão da gestão de todos os aeroportos e aeródromos nacionais avance, desde o seu início foi precipitado, conduzido pelo governo com desconcertantes amadorismo e deslumbramento, fraca autoridade política e sem rigor nem consistência técnicos, mas também com inaceitáveis atropelos ao princípio de persecução do interesse público, às leis que disciplinam as concessões e ao próprio contrato de concessão. Lembra ainda que o contrato permite que haja duas prorrogações de três meses a este prazo, mas com penalizações, nomeadamente para a concessionária Caso Vorela, a entidade que solicitou a prorrogação. O prazo máximo, inultrapassável, com todas as prorrogações, seria o prazo de 18 de julho de 2023. Portanto, nós estamos num estado de direito. As leis devem ser respeitadas. O contrato de concessão, que é um contrato público, tem de ser respeitado nos seus exatos termos. De acordo com Demis Almeida, existe aqui um manifesto em cumprimento e pergunta. Foi o Estado a não cumprir as condições precedentes? Foi a concessionária a não cumprir as condições precedentes? Que condições precedentes não foram cumpridas? Estará a concessionária a fazer exigências que o Estado de Cabo Verde não consegue suportar? Estará a concessionária a não conseguir cumprir concessões precedentes que decorrem das leis e do contrato? O Governo tem de clarificar isso. Portanto, o Governo tem de dizer por que razões, sucessivamente o prazo não é cumprido, sucessivamente solicitam-se prorrogações e essas prorrogações ainda assim não são cumpridas. O deputado do PCV, pelo Círculo do Sal, considera um desrespeito para com os trabalhadores da ASA que serão transferidos para a empresa concessionária, que segundo Demis Almeida, não foram tidos nem achados neste processo e que continuam num estado de ansiedade por desconhecerem o seu futuro laboral.